Tomei muito, com carinho, de todo mundo te busquei E te ensinarei para a minha vez Se eu trai sua batalha, eu contigo darei Sempre saí, dois respinhos, eu contigo pisarei Não te deixo, meu filho, seja onde quer cantar E ao meu lado, para ti Se eu trai sua batalha, eu contigo montarei Sempre saí, dois respinhos, eu contigo pisarei Não te deixo, meu filho, seja onde quer cantar E ao meu lado, para ti Guiar